E aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Morte Custom. Então, pessoal, hoje estamos aqui mais uma vez com a Virago. E eu quis vir aqui para falar com vocês a respeito de um assunto que eu vejo muito em vários fóruns, aí no Facebook e em outros fóruns, virou polêmica. E eu já conversei sobre esse assunto em alguns outros vídeos, mas como eu já tenho respondido algumas perguntas a respeito, porque ainda existe muita dúvida a respeito da capacidade do tanque da Virago. Então, vamos resolver esse assunto de uma vez por todas. E eu espero que esse vídeo aqui responda essa pergunta aí que muita gente tem, inclusive donos de Virago têm essa dúvida e acabam disseminando uma informação equivocada. Eu, inclusive, vou botar um card aqui, se dêem uma olhada aí, neste vídeo aqui, onde eu falo da torneira, eu comento a respeito dos dois tanques da Virago e tudo mais. E qual é o assunto que está gerando polêmica nos fóruns? A capacidade do tanque. Tem muita gente em fóruns falando que o tanque da Virago tem apenas 10 litros e que a Amarra estaria mentindo dizendo que tinha 13,5. Pessoal, vamos lá. O que a Amarra ia ganhar dizendo que o tanque tinha 13,5 litros, quando na verdade tem a 10? O que ela ia ganhar com isso? É só a gente parar para pensar um pouquinho. Então, é um tiro no pé dizer isso. Não tem vantagem nenhuma para uma montadora mentir a maior capacidade do tanque. Pelo contrário, se ela dissesse que o tanque tinha 10 litros e ele tem 13,5, aí sim poderia ser uma vantagem, porque o camarada ia encher o tanque e ia rodar muito mais do que a capacidade anunciada pelo fabricante, pela montadora. Então, não faz sentido nenhum dizer que a Amarra mente quando diz que o tanque tem 13,5 litros, que na verdade ele tem 10. Então, não é nem 10, não é 11, o tanque da Virago 535 tem 13,5 litros. E aí eu vou comentar o porquê eu tenho tanta certeza disso. E quando eu falo que ela tem 13,5 litros, é porque eu já, com o tanque cheio, eu já fiz 200 quilômetros com ela até ela entrar na reserva. 202 quilômetros para ser mais exato. Há mais ou menos uns 15 quilômetros antes de chegar em casa, a moto bateu 202 quilômetros e começou a falhar e apagou. Eu fui para acostamento, girei a minha torneira, que ela não funciona mais de maneira elétrica, girei ela para manual e ela veio para casa tranquila e ainda dei mais algumas voltas aqui, antes de novamente encher o tanque. Então, assim, o que eu vejo o pessoal dizendo, ah, tem 10 litros porque ela não passa de 150 quilômetros. Passa de 150 quilômetros? Sim, senhor. Eu já passei, já rodei 202 quilômetros até ela chegar na reserva. Por isso, eu tenho certeza que ela tem mais de 10 litros no tanque. Se tivesse só 10 litros e essa moto faz em torno de entre 18 e 21 quilômetros por litro, vamos botar que ela faça 20 quilômetros por litro, que é uma boa média para quem está andando sozinho em cima da moto sem enrolar muito o cabo. Se ela tem 10 litros, eu rodei os 202 quilômetros que eu parei a moto, eu ia girar a torneira da reserva e eu não ia sair do lugar, ia estar seco o tanque. Não foi o que aconteceu. Eu rodei no mínimo mais 30 quilômetros, ou seja, eu gastei no mínimo mais um litro, um litro e meio. Só aí já desmascara a questão. Então, deixando bem claro, existe o tanque de cima e existe o tanque de baixo, que é um pouquinho maior. Eu não sei exatamente quantos litros tem aqui em cima e quantos litros tem aqui embaixo. O que eu sei é que no tanque de baixo são 2,5 litros de reserva. Então, quando a moto parar de funcionar e você adicionar a reserva, ela vai consumir ainda 2,5 litros. Se você estiver rodando de boa, ela vai fazer uma média de 19, 20 litros, 20 quilômetros por litro, mais ou menos, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, com 2 litros, ela roda mais 2,5 litros, ela roda mais tranquilamente, mais 50 quilômetros. Então, quando eu parei a minha moto, ela rodaria mais 50 quilômetros tranquilamente. Entendeu? Então, eu digo que a autonomia da Virago, ela é no mínimo de 250 quilômetros. 2,5, 2,5, 2,5, tá? Podendo chegar até 280, porque eu já fiz média dessa moto aqui de 22 quilômetros por litro. Então, ela pode até passar de 250, tá? Então, é uma moto que tem uma autonomia bastante razoável, para não dizer até boa. E qual é o problema? É a torneira, como eu já falei. Se vocês forem lá olhar o meu vídeo, eu vou explicar direitinho o que acontece. A torneira elétrica da Virago, ela tende a oxidar, a enferrujar o sistema de abertura do diafragma, que libera os 2,5 litros da reserva. Então, muitos proprietários nem sequer sabem como é que está o estado da torneira. Esse tipo de desinformação que eu quero tentar evitar aqui. Existe a chave lá, você liga a chave, teoricamente, a torneira elétrica abre a reserva e libera os 2,5 litros para o motor, para a bomba de combustível que vai levar até os carburadores e vai alimentar o motor. Se essa chave, você girar a chave, depois que a moto apagou, começou a falhar, você girar a chave e a moto apagar, não. Isso não é problema de bomba elétrica, não é nada. Isso aí é problema da chave da reserva, que está trancada, está presa. Você tem que pegar, tirar essa chave, abrir ela, ver o sistema. Por isso, mais uma vez, peço para vocês olharem o vídeo lá. Tem outros vídeos no YouTube falando sobre isso. Tenta destrancar aquilo lá e vai voltar a funcionar. Ou faça a adaptação que eu fiz. Fazendo essa adaptação, ela vai funcionar de maneira manual. Como fica lá embaixo, é inevitável ter que parar a moto na beira da estrada, girar a chave e seguir viagem. Outra opção, que muita gente faz também, é colocar torneiras de outras motos, né? Com a mesma bocal do tanque. Tem outras marcas que parecem que funcionam também. Só tem que tomar cuidado com a balança. Como ela fica na parte de baixo do tanque, bem próximo da balança aqui, Às vezes, se a torneira for muito alta, ela pode bater na balança e quebrar. E aí, todo combustível jorrar para fora, aí sim, vai ficar na estrada mesmo. Se não acontecer coisa pior, né? E aí, uma outra coisa que eu também gostaria de comentar, que talvez também ajude a esse mito de que o tanque da Virago tem só 11 litros, tem só 10 litros, é a questão do tanque inferior. Todo combustível sai do tanque inferior para a torneira, da torneira para a bomba, que depois sobra aqui para os carburadores, tá? Então, a moto, ela fica na posição que ela está agora, na hora que tu vai abastecer, né? Ela fica deitada para o lado esquerdo, encostada ali no descanso, no pezinho, e você começa a encher por aqui. Esse líquido, ele desce através de uma mangueira e entra dentro desse outro tanque aqui, que é um tanque mais quadrado, mais fundo, quadrado, né? Como ele não está reto, ele está assim, de lado, o que acontece? Ele começa a encher e ele tem um suspiro do outro lado, que tem uma outra mangueira com um suspiro, né? Conforme vai caindo o líquido aqui, através desse suspiro, o ar vai saindo por esse outro suspiro e esse suspiro, ele entra, é uma outra mangueira que vem pela lateral da moto aqui e entra lá na frente desse tanque aqui, e aí o suspiro sai por aqui. O que acontece? Quando o líquido, né, do combustível, ele chega no nível desse suspiro, ele para, o suspiro começa a encher de combustível também. E aqui é a mesma coisa. Então, imagina, é um quadrado, é um bojozinho quadrado. Tu faz assim e quando chega no nível do bocal aqui, da onde está vindo essa mangueira mais grossa, ele tapa esse bocal e aí o combustível para de abastecer aqui, fica uma bolha de ar nesse canto aqui do tanque, do tanque de baixo, fica uma bolha de ar e aí ele começa a preencher essa mangueira e começa a encher essa parte do tanque aqui. Então, isso é um outro problema que acontece com a virago, que apesar de ela ter os 13,5 litros de capacidade, essa bolha de ar que forma aqui na hora que está abastecendo a moto, nessa posição que ela está agora, passa com que só entre 13 litros, 12,5 litros. Então, tu pode perder nessa brincadeira aí até um litro de combustível a menos. Então, isso é um outro motivador para, às vezes, a gente poder fazer o cálculo correto da virago de autonomia, porque ela tem essa característica de criar uma bolha de ar aqui no tanque de baixo. Então, qual é o conselho? Nunca, nunca abasteça a moto com você em cima, mas no momento que o frentista encher o tanque até a boca e, em princípio, você perceber que o tanque está cheio, peça para ele tirar a bomba, aí sim, você sobe da moto, nivela ela e espere um pouquinho. Você vai ver um barulho de borbulha no tanque, que é justamente essa bolha de ar que estava presa aqui. Ela vai subir pelo suspiro aqui do outro lado, essa bolha de ar vai sair pelo suspiro do outro lado e vai começar a borbulhar lá em cima e o nível aqui vai baixar de novo. Aí você bota de novo a moto para o lado e peça para ele completar. Aí ele vai completar mais meio litro, talvez até um litro a mais de combustível. Aí sim a sua moto vai estar 100% cheia. Entendeu? Então é essa a dica aí que eu dou, pessoal. Muita gente fala que não passa de 150. Não, ela vai até 200 quilômetros e depois de 200 quilômetros ela vai começar a falhar e aí você vai ter que abrir a torneira e ela vai andar um pouquinho mais. Claro que esses 200 quilômetros é situação de estrada. Se você andar dentro da cidade, ela realmente vai chegar no máximo aos 150, 160. Se você andar em trânsito urbano, porque ela não vai passar de 15 quilômetros por litro na cidade. Essa autonomia de 200 quilômetros antes da reserva, eu garanto que vocês, se vocês não chegarem em 200 quilômetros, vão chegar muito próximo disso. Não tenho medo de não chegar. Porém, obviamente, vocês vão ter que se certificar que a reserva está funcionando. Porque se vocês não fizerem a avaliação da torneira da reserva, se a torneira da reserva não estiver funcionando, aí vocês vão ficar na estrada como eu fiquei. Entendeu? Então a primeira coisa, revise a torneira da reserva, certifique-se que ela está funcionando e pegue a estrada tranquilamente, com o tanque cheio. Estando o carburador minimamente regulado, ela vai fazer mais de 200 quilômetros, com certeza. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar. Espero que eu tenha sido claro. Por hoje era isso. Vocês estão vendo aqui que eu estou com uma camiseta aqui, ó, da Sara. Se alguém quiser uma camiseta igual a essa, ou a camiseta do canal, eu abri uma lojinha aí, vou colocar um link aí na descrição, tá? Estou colocando essas camisetas agora, esse mês de abril, por um preço bem acessível, para fazer propaganda aí da loja. Quem quiser comprar e me ajudar, eu agradeço. Essas camisetas aí, a renda dessas camisetas vai servir para mim em busca de um equipamento melhor, para fazer uma filmagem mais legal, comprar uma câmera um pouquinho melhor. Já fiz alguns investimentos aí para melhoria das edições. E, enfim, lá vai ter na loja, loja Morte Custom, lá no site da Montink, vocês vão ter várias camisetas, né? Tem essa estampa aqui da Sara, tem uma outra igual a essa, escrito Fat Boy. Tem a camiseta do canal, com o logo do canal, tanto a branca quanto a preta. Tem caneca com o logo do canal também. Se vocês se interessarem e quiserem ajudar o canal, eu agradeço muito a contribuição aí. Compre lá no site, vai chegar na casa de vocês, através do site, sem problema nenhum. Beleza? E, como sempre, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, acessa lá o site do Força Custo, e conheça os outros canais aí, membros do projeto. Beleza, pessoal? Valeu, um forte abraço, e até a próxima.